Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagão! Fundo! Tadadam! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA E, Cris Eu tô passando aqui na sua casa velha Casa velha? Sei, sei Quer relembrar seus carros que tá aí mofando? Pode ser, pode ser Eu posso vender a casa com os carros juntos? Acho que não, Cris Como é que vende a casa? A casa, eu não sei lá como é que vende Eu sei que quando você vai comprar uma casa Você pode escolher substituir Quero vender Me chama aí, Cris, pra dentro da casa Eu não Ficou o quê? Ficou chamando bandido Que vagabundo Pô, meu carro tá mó sujo A gente andou na terra aí, ó Tá limpinho os seus carros aí dentro Entrou? Entrou? Não, não Tá guardando a permissão de Cris Bunker Pô, ele já deu permissão Comprou, entrei Ok, olha aí, Cris Achei dos carrão aqui Ih Olha aí, qual que é o nome desse carro aí? Esse é o Gauntlet, né? Pronto, Cris saiu Posso pegar um carro seu aqui, Cris? Sim, que não demorou pra entrar Caraca, seu LG é mó da hora, velho Ok, não posso sair Me ajuda a levar esse carro pra minha casa? Não, já sei, Jean Me ajuda a levar meus carros tudo pra minha casa Hum Pronto, vou fazer alguma coisa útil aí Vai, me guia Então vai, deixa eu entrar aí Escolta Aqui, seu escoltador Não, não, mas você tem que ir com o seu carro, pô Com o meu? Sim Então a gente vai voltar que vai buscar o próximo A pé? É mesmo, hein? Ah, a gente vai pegar um carro na rua, tá certo, tá certo, vai Deixa eu ir no meio, deixa eu ir no meio, então Não, 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 deixa eu ir no meio Agora eu saí, ô Ai, meu Deus Tu não vai Meu Deus do céu Tá marcado aí, só seguir aí Vamos lá, vamos lá Quero ver, hein A gente rouba um na rua Oh, oh, oh Oh, oh Caraca, o barulho desse carro é muito da hora, velho Olha aí Sim, igual o meu Na vida real É, esses carros de hoje em dia, esses carros mais novos, eles quase não fazem barulho, velho Sim Não é verdade? A gente fica ruim pra tu ver só esse barulho Sai pra lá, Malé, olha aí, olha aí Enquanto que ela tá estragando o carro faz esse barulho, Cris Sim, agora ele tá com os texos presos, faz assim Olha, tu ouviu? Caraca, velho Tu ouviu? Tu ouviu? Olha aí, velho, que da hora O Cris tá andando dançando, que que é isso, meu Deus? Tá vendo eu dançar? Sim, às vezes, às vezes dá um... Tipo da música Às vezes você dá uma balançada meio estranha com a cabeça Olha lá, então olha pra mim o que que é isso, velho Cris Oi Você tá passando batom? Quê? Você tá passando batom? Olha o cara aí Eu tô vendo aí, ó, lá tá Se não é batom é que o negócio faz brilhar, como é que chama? Brilho Hum, sabe bem das coisas, hein Pô, o negócio faz brilhar o quê? Brilho? Aham Ele tá passando brilho aí, ó Eu não conheço esses objetos aí Não conheço Rosas reluzentes que você usa Olha aí, Cris, até a cor, mas o seu não é rosa não, o seu é só brilho mesmo Eu quero que eu seja ouvido passando lá em São Paulo, lá, pô Que isso? Como assim? Que história é essa aí? E aí, Mané, sai daí Cris chegou lá em São Paulo e falou Ai, cadê minha camisa? Sim, só era eu que tava com uma camisa rosa, né? Igual de outro youtuber lá Pronto Não era rosa, não? Era preta Não era rosa? Não era, não Era rosa com um ursinho azul Ai, o Cris chegou lá Eu falei Então, Cris, vou lá pro meu quarto que eu vou dormir Beleza, vou lá pro meu também Eu vou Tenho que colocar minha camisa, ó, pra ficar refrescante aqui Hummm Tem gente, acho que alguém vai acreditar nisso Sem zoar, velho O Cris tava na mesa Olha aí, ó, tô andando muito rolê aqui, ó 200 RP pra dar rolê Ó Cadê? Guarda aí, aí a gente faz o seguinte, Cris A gente pega um carro que tá na sua garagem e leva lá pra outra Não Ai, eu não Ué, entrou Quantos carros que tava dentro dessa garagem? 10? 6? E aí, coloquei, e agora ele já tá aqui? Já era? Ok, já era, fica aqui Hummm, então vambora, vamos assaltar um carro na rua agora Ok, vamos assaltar um carro na rua Eu tava querendo dar uns rolê aí de... De barco De barco? Você tem barco aí, Cris? Aqui, ó Para aí, para aí Ó, bandido Para, para que é nóis Fica aqui esperando o outro passar, viu? Para aí Opa, isso Veja, vem aqui Enquanto eu converso com a moça, distrai ela aí Eu dirijo Oh, Jesus, Cris Marca aí, Cris, antes de sua casa Eu sei mais ou menos como é que chega lá Vou tentar A porta tá aberta, fecha aí a porta A porta não fecha, Cris O carro é isso que você pegou? Tornado Ok, porta fechada Pronto Tá longe pra caramba, velho, tá louco, hein? Sim, pô, você foi mudar aí para... Fim do mundo aí? Nunca vi isso? Sair da pobreza para riqueza aí Ah, um salto na vida, né, Cris? Um salto na vida, olha lá Pô, também quando... Quando eu mudei para essa minha nova casa, pô, foi uma... Uma casa aí, morava debaixo da ponte Nas camas de papelão De repente, pum Tá lá morando numa mansão milionária Olha isso aí Olha, Blade Blade Olha só, cara Esse carro um dia, ele teve um rabo de peixe do lado direito Agora... Só tem do lado esquerdo Ele tem um rabo de gato Um tubo de gato só de um lado Olha lá O que é isso? Tem um poste carregando ali, velho Não tem nem mais lanterna Opa... Olha... Será que dá para guardar ele, Cris? Vamos ver Que à toa Não, ó, velho, eu dei essa mira automática Nossa senhora, é nojento Sai daqui Ok João, sobe aí, vamos embora Tenta correndo atrás, vai Pedala Esse é o Banshee, né Ele não dá para guardar dentro da garagem, eu acho Mas tenta lá Acho que eu tentei guardar ele uma vez Olha, passou outro carrão ali, hein Mas ele é mais rápido, pelo menos ele vai chegar mais rápido lá Sim Hum... Bom, 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 bom Apesar que todos os meus carros são rápidos, né Não é que nem os do Jean, que tem uma cabra Pô, meus carros... Eu tenho dois tipos de categoria de carro, Cris Sim Cabra 1.0 e cabra 2.0 Não... Os rápidos e os estilosos Hum... São dois tipos diferentes Os rápidos são os carroços e os estilosos são os cabras Cabra estiloso, rapaz, de gelzinho na cabeça e tudo Pô, cabra mó style, velho Acho que é fácil assim Olha... Ok, agora eu quero andar com um hélice, Cris Peguei lá Achei até você dirigir pra você matar... Olha, essa porcaria desse carro veio no meu caminho Mas você não pode Então vai, deixa eu entrar aí na sua garagem Pronto Já que é toda hora entrando na garagem Vermelho lá com preto Eu nem sabia que você tinha ele, velho Ah, Jean, temos um pequeno problema Qual? Um carro tá aqui, por que ele veio pra cá? Ah, tá Ele voltou porque foi achado no meio do caminho Nossa, tem muito carro aqui, mano Ok Vamos com o hélice Eu não posso entrar nele, Cris, entra aí Por que você não pode? Sei lá Peraí Olha que vagabundo Depois fala de mim entrando pela porta errada Entra aí, entra aí logo Entrando Olha lá, conseguiu Olha, entrou Que vagabundo que aconteceu ali, Cris? Não entendi nada Não sei Que isso? A gente tá no limbo, Cris? Tu tá no limbo? Caraca, velho, foi inédito isso Você tá no limbo? Não, tava, mas voltou A gente nasceu, tipo, no limbo, embaixo da cidade, lá em baixão Tá limbado? Sim, caraca Vai, põe Caraca, velho, foi muito épico aquilo ali, velho, nunca tinha acontecido aquilo comigo O processo que saiu da garagem foi normal? Normal Caraca, eu saí e fiquei embaixo do lado Isso é um bug no grupo, depois eu te ensino Ensina aí, Cris, como é que faz bug? Explica Não, depois Em off Segredo Nossa, no vídeo eu explico Caraca, velho, esse carro seu tá muito da hora Ele gosta rápido, velho Sim Esse aqui é um dos melhores carros da categoria esportiva Esse aqui é o Feltzer e o Massacro Eu acho que o meu próximo carro que eu vou comprar vai ser o Feltzer, Cris Ele eu acho que é o carro mais da hora do jogo É? Sim, eu tenho que amar mais dinheiro, porque eu acho que não tem o suficiente Olha isso Caraca, eu coloquei na cama o sin... É... Cinematográfico aqui O negócio muito da hora Obrigado, né, mano? A sensação de filmar Olha isso, velho Não, como é que é aquela música lá? É... Como é que é? Sei lá, velho Eu não sei como é que é a música não O povo começa a falar em chinês, japonês, jabaquatra aí, velho É disso não, velho As músicas que a gente escuta aí porque a gente tá no celular da Xuxa o dia inteiro Pô, filme... do filme lá... Hilarilarilarie Assim? Hilarilarie Ganhei 400 RP pro seu passageiro Hilarilarie Caraca, olha aí, velho Nossa, é muito da hora Tem como sumir o... 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 abriu o celular Caraca, Cris o buzinão de caminhão aí Olha aí, moleque Vou descer aqui Deixa eu descer Caraca, Cris Que que foi? Quebrou o carro de entrada da garagem Não tem nada, não tem direto Ah, eu entrei junto Caraca, Cris, que bug foi esse? Eu sei, eu ia te ensinar um dia Caraca, velho, tá muito bugado esse trégua hoje, Cris Caraca, velho Que da hora Ok, vem cá Vou fazer o seguinte agora Não Ah, que mentira Caraca Caraca Ah, que sacanagem, velho Ah, que apelação Ah, que apelação Direito, prazer Muito direito Ah, que apelação Ah, que apelação Ah, que apelação Ah, que apelação